Estamos de volta, estamos de volta com muita alegria para conversar com você que de repente sofre ou conhece alguém com depressão também. Como sair dela, o que você pode fazer para se ajudar e ajudar quem passa por isso, quem está tirando as nossas dúvidas hoje é o médico Sérgio Toneto, que é pós-graduado em psiquiatria e o Romulo Antônio de Moraes do Instituto Você. Mas agora, ao sol, tem um toque para você investir sim no seu futuro e viver os seus sonhos. Pois é, quem sabe, né? Você sai dessa depressão investindo em você. Presta atenção nesse recado que eu tenho da Uniplan, que acaba de chegar na nossa região. A Uniplan é um centro universitário credenciado pelo MEC, parte do Grupo Objetivo, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. E na Uniplan você tem aulas diárias com professores qualificados numa estrutura completa. Conta com a melhor relação custo-benefício do mercado. O que é isso? Gente, mensalidade de apenas R$ 199 não tem pegadinha, não. Você paga apenas R$ 199 por mês, assiste às aulas diárias, termina sua formação superior sem dívidas, prontíssimo aí para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E, além disso, a inscrição para o vestibular da Uniplan é de graça. Então, para maiores informações sobre os horários e cursos, você pode ligar agora mesmo para 0800 725 0045 ou acessar o nosso site. Aqui você pode ponto com ponto BR. Ou, se preferir, vá até uma de nossas unidades. Em Guaratinguetá, anota aí, fica no Colégio Objetivo, na Avenida Juscelino Kubitschek 957. Já em Taubaté, no Jardim das Nações, na Rua Benjamin Constant, número 79. Mexe, vai para a Uniplan, venha para a Uniplan, porque aqui você pode, né, Luquinha? Pois é, e viveu seus sonhos, meus profissionais, né? A Maria, aqui de São José dos Campos, vai conversar com a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, prazer estar lá com vocês. Prazer é nosso, obrigado pelo carinho e confiança. Olha, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Fica à vontade. Eu estou com depressão já tem quase um ano. E eu estou tomando medicação, eu já passei no médico lá do Saté, só que eu não tenho vontade de se alimentar, eu não tenho, nossa, eu não tenho vontade de se alimentar, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu choro, só dá vontade de chorar, eu pego o quarto de comida pra comer, e aquela dificuldade pra comer, eu como pra não ficar sem comer. E você é casada, você mora sozinha, como é que é? Eu moro com meu esposo, e meu esposo ali tem problema, que ele fez uma cirurgia, amputou as duas pernas, e daí de lá pra cá eu comecei a ficar assim. Entendi, quer dizer, depois de um acidente com o esposo, né, acidente de amputação, né, que a gente chama de acidente, ela começou a entrar em depressão. Qual medicação que você está tomando? Acho que já caiu a linha. Já caiu? Já caiu, caiu a linha. É preciso nesse caso avaliar qual é a medicação que você está tomando direitinho, avaliar com o seu médico a possibilidade de ou aumentar a dose, ou substituir por uma outra medicação, que tem remédios, Solange, que cai que nem uma luva pra uma pessoa e faz um bem danado. Mas pra outra pessoa pode fazer muito mal. E a diferença entre o que faz bem e o que faz mal de um remédio é a dose. Entendi. Também, se errar na dose, o remédio pode se tornar até um veneno pra pessoa. Então tem que avaliar a dose no seu caso, e além disso eu recomendo, eu não sei se você já procurou psicólogo pra manter um acompanhamento, pra ter uma mudança nos seus hábitos, na sua rotina. É isso que eu ia perguntar pro Rômulo, né, a gente tá insistindo nisso, mas é isso que faz funcionar, antes a gente conferir uma dica bem legal aí. A mudança na rotina é a coisa mais importante também, né, Romulo? Totalmente. Inclusive, sabe-se que até pra ajudar a minimizar o mal de Alzheimer, é nós utilizarmos a mente de forma diferente. Se você trabalha só com a mão direita, trabalhe com a mão esquerda. Se você faz um trajeto pra ir pra casa, faça trajetos diferentes. Palavras cruzadas, ou seja, faz a cabeça entrar em movimento. Exercitar a mente. Uma coisa muito importante que as pessoas devem entender é que nós temos o lado positivo e o lado negativo. Na nossa mente. Ou seja, ou eu penso positivamente ou eu penso negativamente. Nós somos frutos das nossas escolhas. Sim. Então, se eu escolho alimentar a parte negativa, é obviamente que eu vou buscar, vou colher coisas negativas. Se eu alimento o lado positivo, é a mesma coisa que acontece. Vou buscar as coisas positivas. Entendi. Quer dizer, trabalhar aquele lado, o melhor lado que a gente tem da vida. É um exercício difícil? É, mas é possível, né, Luquinha? O importante é a gente se conhecer, parar pra pensar. Por exemplo, você sabe o que influencia a sua vida de uma forma positiva e também negativa? Hoje, o querido Bento Augusto do Instituto Você ajuda a gente a entender e pensar um pouquinho e viver melhor mesmo. Conferei 1, 2, 3, 4, você. Olá, é um prazer estar aqui novamente. E hoje vamos falar sobre as âncoras positivas e as âncoras negativas. Para isso, vamos saber primeiro o que são âncoras para PNL. Para a programação neurolinguística, âncoras são gatilhos visuais, sinestésicos e auditivos que se conectam a uma informação. Ou seja, a um registro que temos. Por exemplo, vou dar exemplo de uma âncora auditiva. Você já ouviu um despertador? Ou seja, quando ele toca, vem um monte de informações juntas. Não é somente o toque do despertador. Por exemplo, âncoras visuais. O semáforo, quando acende a luz vermelha, o que significa? Âncoras sinestésicas. Já aconteceu de você abraçar alguém, sentir o cheiro do perfume desta pessoa, e o cheiro do perfume desta pessoa te lembrar uma outra pessoa? A questão é que nós não estamos sendo influenciados somente pelas âncoras positivas. Estamos sendo influenciados também pelas âncoras negativas, como estresse, nervosismo, ansiedade. Então, preste atenção ao que exatamente vem te influenciando. Se pergunte por qual motivo estou fazendo o que estou fazendo. Assim, você terá melhores condições de avaliar as suas ações, as suas estratégias, para que você tenha melhores resultados. Então, antes de partir para o seu estado desejado, para você fazer aquilo que você deseja, é importante você organizar o seu estado atual, para que no futuro você não precise voltar e se organizar para recomeçar. No próximo programa, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre associação e dissociação. É uma técnica fantástica da programação neurolinguística. Até lá. Um, dois, três, quatro. Muito legal, né? Ferramentas para mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa vida mesmo, né? E a Polícia Civil de São Paulo investiga um suspeito que teria ajudado Elize Matsunaga a matar e esquartejar o marido dela, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012. A informação foi revelada pelo Ministério Público, já que encontraram material genético do sexo masculino, que não é de Marcos. As investigações seguem em singilo e a Elize está presa em Tremembé. Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas olha, o pessoal está bem inspirado hoje mesmo, viu Solange? Porque a gente vai com um vídeo bem engraçado de uma querida de jacarei, a Ana Clara. Olha só o que ela mandou para a gente. O que você está fazendo, Leão? Tomando água com gás. Diz pra mim o que eu já sei.